E quem será que é? Nós já vendemos o último pão do dia! É a bruxa, né, casalmado! Não temos mais pão! É evidente que não tem pão! O que você quer? Não se trata do que eu quero, é sobre o que vocês querem. Não tem nada no fórmulo, não é mesmo? A bruxa então contou ao casal que havia colocado uma maldição sobre a casa dele. Que maldição? Tempos atrás, quando você era pouco maior que um bebê, seu pai trouxe sua jovem esposa e você para morarem nessa cabuna. Era um casal adorável, entretanto, nem tão adoráveis como vizinhos. Sua mãe grávida desenvolveu uma mente de peculiar, mas com um olhar de relance no meu belo jardim, ela disse ao seu pai o que ela mais queria no mundo e o seu sonho mais profundo, que ela sonhava sem parar. Não! É! É, ervas e folhas e grãos, árvore, árvore, arvore, aveia e alfa, sintomia e até tomate só mais de si, vou buscar por fim, e ele veio sem rodas e escondregar o meu jardim. Ele quis roubar, quis rapitar, o coelho que eu cuidar e meus fiados continuem. Ele queria minha culpa e o fraco, meu fulho, meu fulho, meu fulho, não me enfeite o sereio. Ali! Transformando-o em um cão! Ou um cupim! Ou um sanguim! Ah, não, meu! Ah, não tem si! Ficar com a convite e um monte ali! Mas pra ter justiça tive que exigir o bebê em pagamento assim que a mãe pariu! Nada me ressarceu! Eu tive um irmão? Não! Mas sim uma irmãzinha! Mas a bruxa se recusou contar ao padeiro qualquer detalhe sobre sua irmã! Nem mesmo que seu nome era Rapunzel! A bruxa então continuou! Achei que tinha sido até bastante razoável! E que nessas condições poderíamos até ter vivido felizes para sempre! Mas como eu poderia imaginar o que o seu pai havia escondido nos bolsos? Veja! Quando eu herdei o meu sardinho, minha mãe me avisou que eu seria punida se algum dia eu perdesse qualquer um dos feijões! Feijões? Algum feijões! E eu disse, pois nem não tem que ter os feijões Mas quando ele escalou, o único lugar veio pelo infor! Putz raizou! Ei, mas isso é outra história, deixa eu falar! Mas enfim! Chegou o dia final e vim até o casal! Ah, não leve minha feijão! Blá, blá, blá! Mas levei-lhe escondido e ninguém me acha! Seu pai, sua pele, sua mãe morreu! Um castigo extravei! Outro com sua festa falei! Sua dor não me convenceu! E eu amaldiço esses dois! Dois mais! Um! Que a árvore da sua família Jamais ter frutos! Já passou o caos? E não tem perdão? Meu jardim vai bem, bolossafra de agrião! Mas escute o que eu digo! Ou eu corto a mão! Não mexeu nunca mesmo nem sequer nenhum grão! Jamais nenhum feijão! Quanto ao Rapunzel, a brúcia sempre tomou cuidado pra não perder a sua beleza pro resto do mundo! Por isso ela trancou No alto de uma torca sem portas No coração da floresta! Por isso ela te apeltar, Jornos São presentes! Ah! Não devemos guardar! Que os acidentes podem ver são iminentes! Então toda a porta deve ter que criar Crio um belo lar O nosso lar é grande e bom pra mim Perfeito! O nosso lar é ótimo assim Perfeito! Trança é meu, caixa é meu Sou minha mãe, meu cabelo é eu O nosso lar é perfeito Estrela só não babai Rapunzel! Jogue-me suas danças, Rapunzel! 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 Veja a pele dela Carpeu o luz do céu Vamos ter cautela por si favor da janela Eu me perco para despertar meu anjo Desfaz nosso lar, o nosso lar É tudo que eu vou ver Perfeito, o nosso lar É tudo que o lar deve ser Tão perfeito, vou pentear Antes lavar, depois secar Posso arrisar, eu posso enrolar Só eu posso transar O nosso lar, o seu peito É o que ela diz Nunca vou malar Sempre tentei me direitar Sempre me amá-la Nada vai mudá-la, nem virtubá-la Manda jamais me machucá-la Com o bebê do nosso lar 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 Eu vou dançar Sem me encontrar com o glória do que há Se só crescesse um cabelo E ela jamais Sonho demais Ainda assim é o nosso lar Com o bebê do nosso lar Para a inversidade de Rapunzel A cruz já descobriu que ela se encontrava com o príncipe Antes que ele pudesse resgatá-la O que eu lhe falei Filhos não vão Não, não, por favor Disse pra não fazer Deve me ouvir Não pra ver Custa me obedecer Nunca abrindo Foi tudo pra você Quero que eu seja o quê Príncipe também Ah, mas eu sou velha e feia Te consteja o céu Sem sentir vergonha seu Da sua mãe Como te explicar Estava muito vazinha aqui E eu não era companhia Se eu te senti Não Ai, eu não sou mais criança Eu quero ver o mundo Só não O mundo que te espera lá É o mundo que te faz sangrar Fica aqui Príncipes existem lá, meu bem O mundo que te espera lá 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 Você mentiu Você mentiu Por que não me disse Que alguém é amistado com você Mas eu não vou te mentir com ninguém Eu vou te mostrar o mundo Como você nunca viu O mundo que te espera lá 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 Tente esconder Não foi Tudo o que sonhou Quis realizar Tem que acontecer Puxa o que custar Mas agora não vai importar Não há mais Noites Tudo em Vão Vem gostar Noites Vamos esmagar No chão Nada a se fazer Pode ter não ser Nós podemos dar o que quer Não 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 me importa Terá que culpar Pra quem apontar Se a culpa é de alguém Vou aceitar Podem passar a culpa pra cá Mas ela também Não 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 os entes Não são bons, não são maus Não os entes Não são povo ou gente Mas eu sei Com o Brasil E vocês Vão fugir, não fingir Não verá-los aqui Mentirosos e quais são pai dele E o filho vai ser mais um deles Não há como mudar Papais Noites Adeus Só Levas de jamais Tias Que me vai virar Vão! Querem um feijão São bons pra quem quer Prospejar Mas eu vou crescer Paguei só pra ver Tudo vai crescer Quando vou tremer Devo ter mais frutos pra ocupar Não há mais Tais de mim Sacação Que pode se acampar Que só te Mas minha paldição Não Vocês vão ficar sós Cuidei do meu pé no jardim Só nos ia sós Um beijo perante a mim Mas viz que eu fiz As vições não quis As pessoas nasciam justices, pode vir me imponir, só me tirem daqui De hoje o véu, rasga o véu, caia o céu